Samsung Galaxy A14, 128 GB, verde-lima, 5G, octa-core, 4 GB de memória RAM e tela de 6,6 polegadas, câmera tripla mais selfie de 3 megapixels, por só 899,10 ou 8x de 124,88. Samsung Galaxy A54, 128 GB, violeta, tecnologia 5G, octa-core, 8 GB de memória RAM, tela 6,4 polegadas, câmera tripla mais selfie de 32 megapixels, por só 2069,10 ou 10x de 229,90. Samsung Galaxy A14, 128 GB, 4 GB de memória RAM, octa-core, câmera tripla de 50 megapixels, tela de 6,6 polegadas, por só 879,99 ou 8x de 120,88. Samsung Galaxy S22, 128 GB, preto, octa-core, 8 GB de memória RAM e tela de 6,1 polegadas, por 2869,10 ou 10x de 329,90. Samsung Galaxy A04, 64 GB, octa-core, tela de 6,5 polegadas, por só 566,10. ou 5x de 125,80, tá muito barato. Samsung Z Flip 5, 512 GB de memória interna, mais 8 GB de memória RAM, por 3779,10 ou 10x de 419,90. Samsung Galaxy S24 Ultra, 512 GB, 12 GB de memória RAM, por 8.999,10 ou 10x de 999,90. Todas essas ofertas, mais informações, link na descrição. Essas ofertas são do site Magazine Luiza, compra, segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Para os inscritos do canal, cupom de desconto na descrição. Lembrando que o cupom de desconto é válido apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, um abraço, valeu e falou.